Clubes italianos têm interesse em Gabigol, o Wesley do Corinthians é procurado por clube turco e ainda iremos falar de André do Flu na Inglaterra, Grêmio anuncia reforço, lateral do São Paulo de saída. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. O Inter recebeu uma proposta do Betis da Espanha por Vitão. A negociação está em andamento e o Internacional espera que os documentos cheguem até Porto Alegre, já que segundo o Colorado isso ainda não aconteceu. Uma proposta 100% oficial. A oferta da Espanha foi de 8 milhões de euros, aproximadamente 48 milhões e 300 mil reais. 6 milhões de euros ficariam nos cofres do Colorado. O clube gaúcho ainda permaneceria com 20% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura. 80% dos direitos de Vitão são do Internacional e 20% são do próprio jogador. Grêmio anuncia a contratação do atacante uruguaio Matias Arezzo. Matias Arezzo é o novo jogador do Grêmio. O clube fechou com um atleta de 21 anos que tem contrato assinado com o tricolor gaúcho. Até dezembro de 2028, o jogador estava no Granada da Espanha e em sua segunda passagem por lá foram 31 jogos e 1 gol. Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo. A Autoridade Brasileira de Controle de Topagem confirmou que o efeito suspensivo conseguido pela defesa do jogador lá no Cais ainda está valendo. Ou seja, Gabigol ainda está apto para atuar pelo Flamengo. Segundo nota divulgada pelo Ministério do Esporte, o Flamengo vai enfrentar o Criciúma nesse sábado e o treinador Tite pode usar o atacante no elenco do Flamengo. E por falar em Gabigol, clubes italianos desejam contratar o atleta segundo o site de lá. Fiorentina e o Bolonha estão interessados no atacante segundo os jornais italianos. De acordo com os jornais, o Flamengo pede 5 milhões de euros para poder liberar Gabriel Barbosa e não ficar de mãos a banana. Mas segundo o próprio jornal, seria uma pechincha, já que Gabigol ganhou tudo no Flamengo. Isso que está escrito na matéria deles. O site também reforçou o problema que Gabigol sofre extracampo com relação à questão da dopagem. Mais reforços no Flu, como o Tricolor Carioca trabalha no mercado para sair da zona de rebaixamento. O Fluminense está numa situação muito complicada. Tem 8 pontos na tabela e está afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. O time trocou de treinador e até agora acertou 4 reforços. Thiago Silva, Inácio, Nonato e Kevin Serna. Além deles, a diretoria se prepara para a chegada de Facundo Bernal, mas também conta com a saída eminente de André e também talvez de John Arias. Gabriel Pires e Douglas Costa negociam a famosa rescisão amigável e alguns outros jogadores do Fluminense também vão entrar na lista de negociáveis. Se a gente concluir o Facundo, acredito que a gente faça ao menos mais uma contratação que deve ser um atacante. Estamos buscando, não necessariamente um jogador com estilo mais fixo de área. Temos conversado bastante com o Mano Menezes. Não tem nenhum nome nesse momento. Tudo que se ouviu foi especulação, comentou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Além disso, o presidente do Flu confirma a proposta do Fulham por André. O Fulham da Inglaterra teria feito uma proposta de 25 milhões de euros por André, aproximadamente 152 milhões de reais na cotação atual da moeda. Mário Bittencourt deu uma entrevista no sorteio da Copa do Brasil e falou que não existe uma negociação, mas que existiu uma proposta do Fulham. E o Fluminense fez uma contraproposta e ainda não teve uma resposta do clube inglês. Isso já há 10 dias atrás. Após deixar o Fluminense, Marlon é reprovado em exames no Auaim e fica livre no mercado. Marlon não vai conseguir defender o Auaim do Emirados Árabes. O jogador de 28 anos não passou nos exames lá no clube, desde que ficou livre no mercado do final de junho. Depois de deixar o Fluminense, ele foi pra lá, fez os exames, mas acabou não passando. Com isso, já que ele acionou a cláusula de guerra na questão do Shakhtar Donetsk, que é o time onde ele tem contrato até 2026, ele está livre no mercado e pode procurar outro clube. Como se sabe, a FIFA autorizou que os jogadores suspendessem seus contratos com os times ucranianos por causa dos problemas que estavam acontecendo por lá no país. E Marlon acabou conseguindo vir para o Fluminense. Mas depois sai do Fluminense e agora está livre no mercado, já que não passou nos exames no clube árabe. Vale lembrar que Marlon chegou a ser anunciado pelo Auaim. O atacante Wesley foi procurado pelo Fenerbah da Turquia. Segundo informações do UOL, a equipe turca sinalizou com um valor de 18 milhões de euros, aproximadamente 109 milhões de reais. A questão é que o Timão espera receber uma proposta de 30 milhões de euros pelo jogador, aproximadamente 182 milhões de reais. Mas a diretoria já deixou claro que está disposta sim a negociar esses valores. O atacante de 19 anos tem contrato com Corinthians até o final de 2027. O Timão possui 70% dos direitos federativos do atleta. Na temporada atual, o Wesley marcou 5 gols e deu 3 assistências em 38 jogos. Gustavo Mosquito tem contrato rescindido com o Timão e está livre no mercado. O atacante Gustavo Mosquito conseguiu via liminar na justiça rescindir o seu contrato com o Corinthians. O jogador alega que estava com o FGTS atrasado e também direitos de imagem. A confirmação veio pela publicação no BID da CBF nessa quarta-feira. O Timão vai recorrer. Lateral Wellington do São Paulo assina pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. O acordo prevê que o Wellington se apresente ao clube inglês em janeiro de 2025. Inclusive, o time já informou ao São Paulo a situação do atleta. Há duas semanas atrás, o Wellington já havia aceitado essa proposta, mas estava ali tentando resolver as últimas questões contratuais. Ele fez exames médicos e foi aprovado. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante pra gente. Meu nome é Alvin e até a próxima! Alvin e até a próxima!